Música Você está entrando no ar a partir de agora Feminíssimo, beleza? Saúde Eu e Gilson aqui a posse para comandar o programa A bola do vapor, sempre, né? Cheio de energias Cheio de energias boas para você Boas energias, exatamente E queremos convidar todo mundo para vir aqui Fazer uma consulta de visadismo Conhecer o trabalho de vocês Muita coisa legal Tem pessoas que ainda não conhecem Principalmente parte de fisioterapia De estética, de atuação Tem muitos trabalhos que ainda não estão tão divulgados E assim, ó, gente Basta eu dizer que eu venho há 21 anos Sendo cuidada pelo Gilson E tudo aqui no salão tem o mesmo cuidado Então a gente quer fazer esse convite Aqui na Casa do Estreio Filho Número... 565 Do lado do meu Niki Vem com a esquina com a Anitta Garibaldi Não saio daí que o programa está recém começando Oi pessoal, eu estou aqui hoje com a Aline A nossa massoterapeuta E ela vai fazer algumas demonstrações De falar um pouco também Explicar um pouco para vocês Dos tipos de massagem que a gente tem Que são as especialidades dela Hoje ela vai demonstrar e falar sobre dois tipos Que são bem interessantes E que dão um resultado muito bom, né? Aline Que é a bambuoterapia, né? Que é feita com bambu, né? E a terapia com pelas Isso, a quindão massa Isso Então ela vai hoje explicar aqui para vocês Um pouquinho desse tipo de técnica Eu vou deixar ela aqui com vocês E ela vai dar uma explicação mais detalhada para vocês É um prazer estar aqui com vocês Muito obrigado Bom, seja bem-vinda, Aline Obrigada E vamos demonstrar o teu trabalho um pouquinho A bambuoterapia é uma técnica nova Ela foi desenvolvida em 2003 na França Ela mistura técnicas de chiatsu e drenagem linfática Ela é eficaz no combate a dores no corpo Ela diminui a celulite Diminui o inchaço E ela é muito eficaz A favor do relaxamento Ela relaxa muito Os bambus, eles são uma técnica chinesa Onde eles são a extensão Da mão do massagista E com isso eu consigo uma melhor Tonificação dos músculos Nessa massagem são utilizadas Diversos tipos de bambus diferentes De vários tamanhos E cada tamanho Ele ia dar uma determinada parte do corpo Para ele se encaixar melhor nas partes do corpo Então com movimentos suaves Eu consigo tonificar a pele Com as técnicas de chiatsu Eu consigo encontrar pontos no corpo Onde eu consigo entrar em um profundo relaxamento Como eu falei para vocês O bambu além de relaxante Ele pode ser feito uma massagem mais vigorosa Para modelar o corpo Utilizando um pouco mais de pressão Em determinadas áreas Você pode modelar a silhueta Agora eu vou demonstrar para vocês Mais uma técnica de massagem Que é a candle massage É uma técnica americana Que utiliza a cera de velas quentes Derramada sobre o corpo Ela é uma vela especial Ela é feita com manteiga de careté Ela atinge de 38 a 39 graus E ela não queima Ela dá uma sensação muito gostosa na pele Ela é feita com manteiga de careté E diversas essências Com essas essências Eu também consigo manter uma aromaterapia Com essa vela Eu faço também o tratamento de aromaterapia Para proporcionar mais relaxamento Ela é uma técnica muito procurada por noivas Eles produzem um relaxamento muito forte Ela é extremamente relaxante Os aromas também ajudam a relaxar Os benefícios dessa massagem são Ela hidrata a pele por até 15 dias Ela diminui o inchaço Ela auxilia no tratamento da insônia E ela relaxa bastante Então, além dessas técnicas de massagem A gente também tem outras técnicas A gente trabalha com pedras quentes Com bambuterapia A gente faz drenagem linfática Trabalhamos com modelador E com a terapêutica Então, se você está com uma dor nas costas Ou só quer tirar a tensão desse 2016 E entrar 2017 bem tranquilo Vem agindo um horário com a gente Conheça as técnicas novas Vamos ser felizes em 2017 Bem relaxados Hoje estamos sendo recebidos Muito bem recebidos Aqui na residência Do Dr. Tadeu Martins Muito obrigada pela acolhida Dr. Tadeu E hoje nós vamos falar Sobre lifting de fio de seda Eu nunca tinha ouvido falar E conversando aqui com o Dr. Tadeu Não preciso dizer para vocês Que eu já fiquei encantada O que é o lifting de fio de seda? Essa é uma técnica Que foi criada Por um cirurgião plástico mineiro Que mora nos Estados Unidos Em uma clínica Em perto de Nova York E ele idealizou um lift Que é feito nesta região temporal Lá embaixo O fio de seda é passado Embaixo do cabelo E para levantar Levantar essa região aqui Para levantar esta região aqui O terço inferior e o terço superior Da lateral da face Então como é que ele é feito? A gente primeiro escolhe os vetores Por exemplo, eu escolho um ponto aqui Testo com o dedo Vou escolher um outro ponto aqui Testo com o dedo Então tudo sempre embaixo do cabelo Então eu vou marcar, vou fazer um quadrado Um quadrado com um lado Mais ou menos de 5 centímetros Não precisa raspar nada Não precisa raspar nem nada Em cada canto desse quadrado Se faz uma perfuração Anestesia, uma perfuração E se interliga por baixo da pele Um canto do quadradinho com o outro Perfeito Bom, então nós pegamos Uma perfuração, a superior Sempre a superior De fora Direita ou esquerda E por ali nós introduzimos Um fio de cedo Que vai no primeiro orifício do quadradinho Fica horizontal Nessa região aqui Sobe E volta Para o mesmo buraco Então eu fico com duas Com as duas pontas Do fio de cedo Do fio de cedo Como se fosse O cadarço do sapato Se eu puxo O cadarço se retrai E ali tu regula Exatamente O que tem que puxar Eu regulo Se põe Coloca o fio dos dois lados Deixa as duas pontas soltas Senta o paciente O próprio paciente acompanha Então a coisa é melhor ainda Do que eu imaginava Senta o paciente Dá para ele um espelho E aí eu vou trabalhar com esses Para ele ver como ele quer ficar Tá bom assim Um pouquinho mais Então se puxa Para ver o resultado instantâneo Aí se dá cinco nós Bem apertado Tudo embaixo do cabelo É o nó vai entrando Ele vai entrando para o buraquinho Corta o fio Revisa para ver se não entrou Nenhum fio de cabelo Dá um pontinho em cada canto Onde foi feito o orifício E eu tenho a colocação Desse fio Que puxou A lateral da face Então simplificando A pessoa entra aqui Ela mesmo vê Como é que ela quer E ela sai pronta Ela sai pronta Para qualquer coisa Para qualquer coisa Obviamente vai lavar o cabelo Pode ir para casa Lavar o cabelo E tem uma festa Não encha Não encha Não fica roxo Tá e toma alguma anestesia local Anestesia local Nesse local aqui Do quadradinho Que foi Ele era um quadradinho E ele foi apertado Como uma boca Claro Como se fosse um saquinho Sim Um saquinho Uma trouxinha Uma trouxinha Aperta e ele A pele se Se enruga Apertada pelo fio Fechando a boca da trouxinha E esse enrugamento Leva duas semanas Mais ou menos Ele desaparece Essa pele é reabsorvida E eu fico Depois de duas Três semanas Pode palpar Que não sente Não sente a presença Nem do fio Nem daquela pele Que Aí a gente não tem Aquela sensação De ter um fio Não Porque o fio Está todo Todo localizado Embaixo do couro cabeludo Na sequência Desse tratamento Dessa colocação Do fio Se coloca dos dois lados Aí esse fio Pode ser colocado Também Se eu não quero Colocar aqui O paciente Tem a sobrancelha Carida Eu posso fazer Isso aqui Sim Para arquear a sobrancelha Arquear a sobrancelha Eu posso levantar Tanto um canto Quanto o outro É um efeito de botox É É um efeito De levantar A sobrancelha Botox Às vezes faz Às vezes não faz Tem sobrancelha Que não sobra Mas é definitivo Se não é definitivo Ele dura muito tempo Sim Ele não tem aquele tempo Assim de um ano No máximo dois anos Não Ele vai depender Normalmente O que que se faz O paciente Depois de se submeter A esse tratamento Ele fez hoje Na segunda Na segunda Na terça Sim E ele trabalha normal Ele trabalha normal Até no mesmo dia Pode trabalhar normal E aí a gente marca Uma Assim Depende De cinco A dez Sessões De radiofrequência Que é combinado Com o tratamento Que é combinado Com o tratamento Fez o tratamento Faz a radiofrequência O que que a radiofrequência faz Ela vai estimular o colágeno Vai promover Um engolimento maior Da pele E vai fazer Uma Consolidação Deste Desse resultado Se eu quisesse Por exemplo Daqui a três meses O paciente Ah não quero mais ficar Com esse fio Aqui O fio Fique embaixo da pele Não está incomodando Mas ele O paciente Não quer ficar Se eu tirar o fio Não vai cair de novo Vai ficar como Vai haver uma consolidação Há uma fibrosa Um fibrosamento Nessa região E o resultado Vai permanecer E a recomendação É que depois Como tudo em estética Como tudo em beleza É que faça Uma ou duas sessões Para fazer a manutenção De radiofrequência Por mês Pode ser a eterna Isso é o que todo mundo Devia fazer para manter Para não deixar o rosto cair A gente não precisa deixar A flacidez acontecer Para tomar providência Isso funciona Como manutenção De resultado De um procedimento E preventivo Daquilo que vai ocorrer Porque o envelhecimento Infelizmente Não para de andar Não para de andar A gente a cada dia Está um dia mais velho E a cada dia Está um dia mais feio Mas isso pode Mas isso Mas isso pode Mas isso pode ser revertido Não, você sabe Que as mulheres Tem Bom, a tua esposa Yara deve te dizer A gente quando Vai pensar na roupa Que vai colocar No outro dia A gente se imagina Com o corpo E com a cara Que tinha quando era nova Exatamente E daí no outro dia Quando tu vai botar a roupa E tu vê que não é nada Mais daquilo Aí vem uma certa frustração É complicado Uma certa frustração Não, adorei Essas notícias boas É, as notícias A notícia é boa E a notícia de que a gente Cada dia que faz Fica um dia mais feio Também é boa Mas a gente não precisa Deixar que isso aconteça Não precisa chegar nesse ponto Até porque hoje Não é Essa área Ela está muito avançada Não é, doutor? E tem muitos recursos Tem muito truque Para melhorar várias coisas É isso aí Muito obrigada por hoje Não, e olha gente Fiquei encantada Com que eu ouvi Porque hoje O doutor Tadeu Só nos trouxe Boas notícias O doutor Tadeu Martins Atende na Mesoclínica Já há Há 25 anos Aqui na Boletes e a Artura Não é? Isso, isso E nós queremos Todo mundo aqui Quer rejuvenescer Quer fazer as coisas Sem complicação O lugar é aqui Semana que a gente está de volta Tadeu Martins 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 Amém. Amém. Gente, olhem só onde é que eu estou hoje. Em frente à sede da Oralcim. A Oralcim que é a rede número um de implantes no Brasil inteiro. A Oralcim está há 13 anos atuando no mercado. São milhares de pacientes atendidos todo mês na rede de clínicas referência em implantes dentares do Brasil. Uma clínica onde você vai encontrar tudo o que precisa para o seu tratamento odontológico. E especialmente o que há de mais moderno tratamento com implantes dentares. A estrutura da Oralcim é moderna, atual e majestosa. Sala de recepção ampla e aconchegante. Aqui, no dia da sua avaliação, você já realiza o seu exame no centro radiológico e faz sua avaliação com especialistas. As salas de consultório são completas e modernas. Os equipamentos de última geração. Tudo montado e organizado pensando na segurança dos seus pacientes. E tem mais. Na Oralcim você realiza seu tratamento com profissionais especializados e experientes. E que vão lhe dar toda a atenção que você merece. Você encontra duas Oralcim em Porto Alegre. No bairro Azenha e no bairro Auxiliadora. Aqui na Oralcim você realiza todo tipo de tratamento. Quer mudar o seu sorriso com as novíssimas lentes de contato dentais? A Oralcim faz para você. Quer substituir suas próprias imóveis por dentes fixos? Isso é possível através do tratamento com implantes dentários. E a Oralcim é referência nesse assunto. Venha você também para a Oralcim. Ligue já. Agende a sua consulta. E venha ver o carinho com que a Oralcim constrói seus risos. E venha ver o carinho com a Oralcim. A Oralcim constrói seus risos. E agora nós estamos aqui direto da Oralcim. E toda semana nós falamos em implantes dentais. E naquela questão funcional, não é? Da odontologia. E hoje nós vamos falar da estética, não é? Doutor, que é também um grande forte aqui da Oralcim. Porque toda essa parte estética, ou seja, a gente ficar com sorriso lindo, não é? Seja com facetas, clareamentos, tudo o que a odontologia pode nos oferecer. Exatamente. Tudo o que a odontologia pode proporcionar para o nosso paciente, a Oralcim também pode oferecer. A Oralcim, apesar de nós trabalhamos muito forte com o tratamento com implantes dentais, não é, Carmen? A Oralcim é uma clínica completa. Claro. Então a estética também é um trabalho que a gente realiza com grande intensidade aqui na clínica. Nós temos especialistas aqui na clínica que desenvolvem esse trabalho. Então aquele sorriso de artista, que são lentes de contato, facetas, laminados, clareamentos, todo esse conceito de uma odontologia integral é realizado aqui também na Oralcim. Pois é, hoje em dia as pessoas estão muito em busca, não é, do sorriso perfeito. Antes não era tanto assim, não é, Doutor? Não, antigamente, primeiro não se tinha tanta preocupação com a saúde bucal. Claro. Isso pensando lá 20, 40 anos atrás, né, tanto é que se extraia dentes para fazer dentadura, né, próteses móveis, ali se conseguia uma certa estética, apesar das próteses móveis, né, que tem as limitações delas, mas era o que se fazia. Aí a odontologia foi incluindo, os implantes apareceram para resolver a questão funcional que as próteses convencionais não permitem, mas diariamente, hoje, em tempos modernos, século XXI, a preocupação já passa a ser outra. Além da questão de saúde bucal, né, a estética faz parte de um conceito maior, de bem-estar também, né, então a saúde dos dentes e a estética do sorriso, hoje tem muita importância, principalmente na vida das mulheres, que são mais vaidosas. Não, mas os homens já estão preocupados com isso também. Isso sem falar que, claro, isso é importante para nós, que os dentes mais branquinhos rejuvenescem, o formato, não é, desses dentes também rejuvenescem e às vezes podem até mudar as feições, não é? Por isso que a gente já ouviu falar várias vezes, até já falamos aqui sobre isso, que antes de tu fazer uma cirurgia plástica, o ideal é tu estar com os dentes que te sonham, não é? Ah, exatamente. Há uma preocupação muito grande nesse sentido e cuidar primeiro desses dentes, a questão estética dos dentes é hoje primordial, porque é a primeira questão de saúde mesmo e, em segundo lugar, a questão de estética e bem-estar pessoal, né, o autoestima. A gente percebe isso no dia a dia com os pacientes, onde ele faz esse tratamento estético mudando, por exemplo, aquele paciente que tem espaço entre os dentes, o paciente que tem problemas periodotais, recupera toda a questão estética com faceta, com laminados, com porcelana, com clareamento. Faceta e laminado é a mesma coisa? Ele tem uma, todos são em porcelana. Há uma diferença ali na confecção, a faceta é um pouquinho mais grossa, é realizada mais para dentes, onde tem restaurações muito grandes, que precisa fazer um pequeno desgaste no dente para recobrir esses defeitos no dente. O laminado, o lente de contato, ele tem uma espessura que pode ser de até 0,3 milímetros, é um frio, tão frio quanto uma lente de contato. Não, mas falando em estética, as mulheres com certeza vão adorar saber que quando tu coloca uma faceta, projeta um pouquinho a boca também. Você fica muito mais evidente. Claro. Tudo simples, Carmen, de você fazer um claramento, você já... E é muito sutil, não é? Muito sutil. As lentes de contato, as facetas são sutis também, é muito pequeno o detalhe que você modifica na boca do paciente e faz uma mudança gigantesca, né? E feito esse primeiro passo, a gente vai falar do lado, as pessoas, principalmente as mulheres, ou homens também, estão buscando já uma outra alternativa ou um outro plus. Que seria até agregar esse tratamento, usando-se de Botox, de preenchimentos, né? Para justamente ver a tampinha face e fechar tudo. E isso é tudo feito hoje dentro do consultório, não é? Tanto Botox, quanto o preenchimento, a faceta. O profissional enxerga o paciente no todo, não é? Para deixar ele com uma aparência bem harmônica, não é, doutor? Tem que existir primeira consulta para verificar essa preocupação do paciente, fazer um estudo da base estruturado para que o tratamento, primeiro, tenha o resultado estético, mas tenha também a durabilidade que se almeja. Quer dizer, tem que ter um tratamento a longo prazo. Quanto tempo dura uma faceta de porcelana? Valeu muito. A gente tem históricos de 10 anos, alguns casos menos, mas tem casos de mais tempo. Enfim, é muito variável. Também é importante que a gente faça orientação para o paciente, mas que é importante também que ele cuide desse. Claro. Tudo vai depender do cuidado. Depende do cuidado, fazendo, e a gente orienta. Claro. Desde o uso do fio dental, a escovação, quanto em relação também à matigação. Só que a matigação, que é a parte funcional, é responsabilidade nossa ao instalarmos, além de dar a faceta, fizermos toda aquela questão de, todo o trocamento estético, para que ele possa efetivamente usar, e usar sem risco, sem medo de nenhum poder, realmente matigar, com a matigação, 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 sem preocupação nenhuma. Sim, daí vem a importância de nós procurarmos profissionais que estejam muito capacitados e habilitados para esse tipo de serviço. Porque assim como a gente vê trabalhos lindos, a gente vê aberrações, não é, doutora? Também. Pessoas que fazem, no caso de facetas, brancas demais, e que daí o aspecto não fica natural, porque a cor, eu imagino que ela é muito particular, não é? Ela vai depender de cada um. Não existe uma cor padrão, porque ele fica bonito, não é? Exatamente, por isso é uma regra. Nós gostamos de trabalhar com um padrão natural, que pode ser mais harmonioso para aquele paciente. Às vezes pode ser um formato de dente um pouco mais triangular, um pouco mais quadrado, um pouco mais arredondado. É muito personalizado esse trabalho. É personalizado, tem que ser personalizado. E às vezes pode ter uma pessoa que prefira, eu quero ter dentes brancos, a cor do leite, é possível fazer? É. Vai ficar natural? Depende. Pode ser que para aquele paciente tenha uma pele mais clara, um rio mais claro, pode ser que o cacho tenha um dentinho mais claro, mas de repente não. Então a gente procura orientar e visualizando, a gente faz todo um mock-up, a gente chama, estuda através de fotos, ensinamento diagnóstico, faz um test drive, né? Hoje é possível fazer um test drive. Sim, professora desse tema, né? Exatamente, a gente consegue fazer uma moldagem e mandar para o laboratório a proteção de um visualinho, né? Que ele vai usar ali durante umas horas, durante um dia, levar para casa para mostrar para as pessoas, para ver como é que pode ficar gostando, a gente iniciaria o trabalho realmente definitivo. É um auxílio, acho que há necessidade de uma pequena mudança, para nós também é importante fazer isso, porque a gente percebe, às vezes, há uma necessidade de uma pequena mudança. Então é muito importante isso, a gente faz todo esse conceito de atendimento já desde a base do profissional especializado, para que o trabalho seja entregue de uma forma acontento, de forma integral para os nossos pacientes. Doutor, me diz uma coisa, assim, eu vou pegar um exemplo de uma artista, que não é brasileira, que a gente pode falar, e que ela tem uma aparência muito jovem, apesar de já estar na terceira idade, que é a Suzana Vieira, e ela fez esses dois dentinhos um pouquinho mais longos. Isso rejuvenesce, não é? Sim. Acontece, dentes, conforme a gente vai passando os anos, a gente vai passando na idade, é natural que a gente sofreu desgaste nos dentes, e isso remete a também ter uma face mais envelhecida. A partir do momento que você repete os dentes com esses tratamentos, você rejuvenesce, você faz um planeamento, você tem dentes novos novamente, você rejuvenesce o seu sorriso e, claro, a sua personalidade. Então, a gente perceber, como no caso da Suzana Vieira, que ela fez um tratamento estético, cuida da pele, cuida da sua saúde geral, hoje a gente percebe, é natural a gente perceber que ela não apresenta a idade que tem. Não. Não, e ela está bem dentro da idade dela. Sim. Não tem nada exagerado ali. Sim. Porque também não adianta tu fazer uma plástica, tu tiver que puxar toda e não cuidar dos dentes, que eu acho que eles são... É o pilar da estética facial. Sem dúvida. É o pilar da estética facial são os dentes. Então, é muito importante começar por ali, aí você pode fazer no gradativamente ou até associado a todo esse conselho. Sim, hoje tu consegue fazer tudo isso dentro do consultório odontológico, que é maravilhoso. Exatamente. Exatamente. Você pode fazer tudo dentro de um consultório só. Como a gente tem hoje a disponibilidade no consultório odontológico, aqui na Oralcim também, por exemplo, você de realizar um tratamento com estética dental e também fazer o seu botólogo, o seu preenchimento que hoje está liberado para o seu profissional, que é o dentista, que é hoje tido como um profissional mais capacitado para realizar isso justamente na face. Claro, até porque ele tem todo o conhecimento, não é, dessa região, não é? É, todo o conhecimento da face, exatamente. Isso é fundamental. E é fundamental nós estarmos, é claro, na mão de profissionais qualificados para isso, e é por isso que nós estamos aqui na Oralcim. A Oralcim, que é referência já na América Latina, são mais de 100 clínicas espalhadas no Brasil inteiro. Mais de 100 não. Não vai chegar 100, não é? Já estamos. Então, já estamos em 100 clínicas espalhadas no Brasil inteiro. E aqui em Porto Alegre nós temos duas unidades da Oralcim, super confortáveis, com profissionais maravilhosos, e que vão fazer um serviço correto, super transparente, extremamente honesto. A Oralcim fica na Azenha, ali na Avenida João Pessoa, e também tem Oralcim aqui no bairro Higienópolis. Essa aqui é a Higienópolis Alciadora, na Marcelo Gama, esquina com a Marquês do Pombal. Não esqueçam, um sorriso, olha, ele abre qualquer porta. Nós queremos todo mundo aqui. E é direto aqui da Siloids. Hoje é aqui, na Doutora Timóteo, na Siloids Moinhos de Vento. E a gente fala das novidades, sempre novidades. Sempre novidades, né? Ai, nada melhor do que começar o ano com uma super novidade. Não, a Siloids, que já nos curta, vai continuar nos currando o inteiro. Com certeza. Daqui a pouco a gente vai assistir o na Siloids, fazendo cabelo na Siloids. De corpo e alma, de verdade, né, Carmen? Daqui a pouco a gente vai morar na Siloids. É verdade. Nas oito da manhã, às oito da noite, não tem nenhum problema, estamos aqui. Pois é, mas são as novidades agora pra março, Carmen. Então, estamos trabalhando a partir de já com o embelezamento do olhar, Carla. O embelezamento do olhar é uma série de novos serviços que a Siloids, então, está disponibilizando pra suas clientes, que inclui design de sobrancelha, coloração com tintura, coloração com rena, depilação egípcia pra face, que é maravilhoso, colocação de cílios, micropigmentação, enfim, é uma série de serviços que vai deixar a nossa cliente ainda mais bonita e com um olhar mais valorizado. E fora, não é, Thaís, que facilita a vida da gente, porque a gente não tem tempo pra ir a vários lugares diferentes. Se estaciona, desce, faz. Tu vem aqui na Siloids, faz já os teus trancamentos habituais e já sai. Pronto. Pronto. Uma sobrancelha prontinha, os cílios colocados, isso levanta o olhar, não é? Ele abre o olhar porque eu não preciso nem de maquiagem. Com certeza, inclusive o próprio design de sobrancelhas, a gente trabalha com uma técnica específica, método Siloids, onde a gente vai fazer, na verdade, vai usar do visagismo pra indicar pra cliente qual o melhor formato de sobrancelhas, que vai valorizar mais o olhar, deixar um pouquinho mais, vocês podem ver que eu tô com o meu hoje, né? Que essa, não, ficou lindo, e que essa é uma super diferença, não é, Thaís? Porque no momento que tu tem um profissional que ele entende dessa questão, que é o visagismo, como fala Thaís, que é tu entender de acordo com o formato de rosto da pessoa, tonalidade de pele, formato de olho, qual é a sobrancelha ideal pra aquela pessoa, porque tu não pode chegar e pegar o molde e fazer a mesma sobrancelha com todo mundo. E essa é a função do visagismo. Então, aqui, a gente encontra profissionais super capacitados, habilitados pra fazer esse tipo de serviço, e a gente sai ainda mais feliz com a Siloids. Completo. Que a gente já é. Vem aqui, faz massagem, trata da pele, faz fotodepilação, e agora sai com o olhar dos trincos. E que é um botox natural. Conta. Claro que a Siloids também tem botox. Também tem botox. Mas, uma sobrancelha bem feita e uma colocação de cílios deixa a gente, assim, com o olhar muito mais aberto. Toda diferente. É isso hoje? Por hoje, é só. Só pra não misturar as coisas, porque tem todos os outros tratamentos aqui da Siloids. Mas sempre que a gente fala dele, trata isso. Duas Siloids pra vocês, ó. Uma no bairro Três Figueiras, na Esperidão de Lima Medeiros, outra aqui no Luiz de Vento, na Doutor Timóteo, ambas com um estacionamento, uma equipe linda pra atender e super capacitada, que isso é o mais importante. E agora eu dei uma chegadinha aqui na fábrica dos óculos. E a fábrica dos óculos sempre tem dicas super bacanas toda semana pra nós. Você que ainda não conhece a fábrica dos óculos, tem que conhecer, porque a fábrica dos óculos trabalha com as melhores marcas. As marcas mais tops do planeta a gente encontra aqui. Desde Carolina Herrera, Marc Jacobs, Armani, Hugo Boss, marcas assim, ó, masculinas, femininas, infantis, tanto em óculos solares quanto em armações pra óculos de receituário. A fábrica dos óculos tem laboratório próprio. E em função disso, nós conseguimos fazer preços muito melhores. A fábrica dos óculos é uma loja pra consumidor final e possui laboratório próprio, o que significa muito mais rapidez na entrega das lentes e valores muito melhores. Aqui na fábrica dos óculos, nós encontramos os melhores preços. E compramos com muita confiança, porque afinal a fábrica dos óculos conta com assessoria, com o respaldo técnico do professor N, que é super conhecido em ótica e que já está há mais de 30 anos atuando no mercado. A fábrica dos óculos trabalha com algumas exclusividades, como aquele óculos pra maquiagem que as mulheres tanto amam e também aquela lente de grau pra nossa máscara de mergulho. Mas o melhor, eu vou contar agora, porque a fábrica dos óculos está com a etiqueta colorida. E agora é a hora da gente comprar o óculos solar ou o óculos de grau. Gente, prestem atenção. Se a etiqueta estiver vermelha, nós vamos pagar somente R$ 59,90. Se a etiqueta estiver verde, R$ 129,90. Se a etiqueta estiver laranja, R$ 159,90. Se estiver amarela, R$ 179,90. E se estiver azul, R$ 359,90. Barbada, não é? Tá esperando o que pra vir pra cá? A fábrica dos óculos fica no encontro da Berlim com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constantin. Todo mundo aqui. Pra ficar com aquela cor maravilhosa pro verão, nós estamos aqui no salão, na nossa sala de bronzeamento, o Magic Tan. E essa aqui é a Rejane, que vai apresentar pra vocês um pouquinho do... dar umas dicas do Magic Tan pra vocês, os benefícios, e vai fazer uma demonstração pra vocês. Tá bom? Bom, tudo bem? Eu tô aqui hoje pra falar um pouco sobre o bronze, sobre os benefícios dele. E vou começar falando sobre os preparativos pra chegar no verão com aquela cor maravilhosa, sem precisar se expor ao sol. Então, antes de fazer o bronze, é muito importante a pessoa fazer uma esfoliação de pele, pra deixar a pele bem limpa, pra receber o produto. Chegando aqui, temos todo um cuidado com a preparação. A gente passa um hidratante na pele, nas partes mais secas, nas unhas, cutícula, calcanhar, pra evitar que fique aquele bronze mais marcado, que são partes do corpo que geralmente pigmentam mais. Além disso, é importante também a pessoa, quando ela vem pra fazer o bronze, ela já vir preparada. Com uma roupa bem soltinha, com um chinelinho, e o biquíni é a forma como ela gostaria de fazer o bronze. Agora, a Andressa, a nossa modelo, já tá preparada pra começar o bronze, e eu vou começar a aplicação. O importante também, a importância do bronze, pra quem não gosta de pegar sol, ou para as pessoas muito calas, a pele muito clara, é justamente esse fato de não se expor ao sol, de evitar as radiações, ele dá um efeito super bom, natural, é um efeito que dura de 7 a 10 dias. Tanto as pessoas fazem agora no verão, como quem tá com a pele muito clara, e quer ir pra praia, não quer chegar com a pele muito branquinha, né? Então chega, faz um bronze pra ir. Como também é muita época agora, de formatura, de casamentos, as pessoas ainda não tiveram muito tempo de ir até a praia pegar a sua cor, quem gosta de pegar sol. Então, pra todas essas ocasiões, vale muito a pena o jet bronze. Finalizamos agora, então, o bronze da Andressa, e eu gostaria de salientar, também, que esse bronze, o produto dele é hipoalergênico, e dar mais algumas dicas pra vocês, referente à qualidade do bronze, e de qual maneira proceder pra ele durar mais. Então, assim, o bronze, como eu já falei, a durabilidade dele é de 7 a 10 dias. Se alentando que é importante, hidratar a pele, ter cuidado pra não esfoliar, não esfregar muito a pele no banho, né? E passar bastante hidratante, principalmente nas regiões mais secas, joelho, cotovelo, mãos, próximo aos pés também, que são regiões que, geralmente, a gente tem mais ressecadinho. assim, a pele. Mantendo esses cuidados, assim, o bronze tem uma durabilidade muito boa, e vai ficar um efeito muito bom. Espero que vocês tenham gostado, e pra quem quer conhecer um pouco mais sobre o bronze, também estamos à disposição, aqui no Salão de Osso Colares, Visagismo e Beleza. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, olhem só onde é que eu estou hoje. Em frente à sede da Oral-SIM. A Oral-SIM, que é a rede número um de implantes no Brasil inteiro. A Oral-SIM está há 13 anos atuando no mercado. São milhares de pacientes atendidos todo mês na rede de clínicas referência em implantes dentares do Brasil. Uma clínica onde você vai encontrar tudo o que precisa para o seu tratamento odontológico, especialmente o que há de mais moderno tratamento com implantes dentares. A estrutura da Oral-SIM é moderna, atual e majestosa. Sala de recepção ampla e aconchegante. Aqui, no dia da sua avaliação, você já realiza o seu exame no centro radiológico e faz sua avaliação com especialistas. As salas de consultórios são completas e modernas. Os equipamentos de última geração. Tudo montado e organizado, pensando na segurança dos seus pacientes. E tem mais. Na Oral-SIM você realiza seu tratamento com profissionais especializados e experientes. E que vão lhe dar toda a atenção que você merece. Você encontra duas Oral-SIM em Porto Alegre. No bairro Azenha e no bairro Auxiliadora. Aqui na Oral-SIM você realiza todo tipo de tratamento. Quer mudar o seu sorriso com as novíssimas lentes de contato dentais? A Oral-SIM faz para você. Quer substituir suas próteses móveis por dentes fixos? Isso é possível através do tratamento com implantes dentares. E a Oral-SIM é referência nesse assunto. Venha você também para a Oral-SIM. Ligue já, agende a sua consulta. E venha ver o carinho com que a Oral-SIM constrói sorrisos. Sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Música Sou a avô aqui da Estética Gilson Colares Pra quem não sabe, eu sou depiladora e sou manicure e pedicure E já estive num programa falando sobre pés Como tu tem que cuidar dos teus pés, principalmente no período de veraneio E vamos voltar então de novo, mais uma dica sobre como cuidar da unha dos pés Principalmente do dedão E casualmente eu tive uma cliente hoje que ela corta demais a unha do pé Ela diz que tem que cortar e eu acho que agora ela vai ter que continuar cortando Até o fim da vida é porque tu vai acostumando e é difícil depois de voltar a fazer o certo como era antes Que se tu corta demais a unha, ela vai perdendo o suporte que é a base da unha Então o que acontece? Ela vai levantando, vai fazendo um descolamento Aonde ela pode pegar fungo, pra pegar qualquer coisinha É motivo pra que ela tenha algum problema de unha no futuro com isso Então gente ó, não esqueçam sempre, quando cortaram a unha do pé Pedir sempre pra que não corte muito rente A base tem que ser cobrida, a unha é a defesa da gente ali Então essa é a minha dica, não corte demais a unha do pé Porque tu fica vulnerável a qualquer tipo de doença que pode ter Olha, o fungo é o que mais acontece E vou dizer uma coisa, fungo pra curar é complicado Tem gente que já tem dois anos de fungo, toma remédio super forte Que detona o estômago Tem umas que vem aqui com a Thais, que é a nossa colega, que é podóloga Já há mais de seis meses e não tem esse retorno de melhora E não pode desistir, porque se desistir passa de um dedo pro outro Então eu acho que a melhor coisa é cuidar Nunca corte demais sua unha do pé Essa é a minha dica de hoje, obrigada E hoje, neto da clínica que vive em cirurgia plástica Nós vamos falar sobre mentoplastia O que vem a ser a mentoplastia, doutor? Mento significa queixo Então assim, toda pessoa que depois de uma avaliação do rosto como um todo Se define que o que está deixando a pessoa descontente é falta de projeção de mento, de queixo A solução é uma mentoplastia É muito comum que pessoas já virem se queixando Já chegam no consultório achando que tem pouco queixo Que o queixo é muito pra trás Tem situações onde isso é muito claro Isso é uma avaliação fácil de fazer Tem outras situações que a pessoa não sabe direito Às vezes acha que o nariz é muito grande Ou às vezes acha que tem alguma coisa errada Já foi num ortodontista, já terminou o tratamento E não ficou do jeito que queria Às vezes precisa de um profissional Às vezes precisa de um profissional pra dizer Olha, o teu problema não é o nariz O teu problema não é a oclusão dentária Na realidade, assim, tem uma falta de estrutura, de mento E tem como mudar o formato do queixo com a mentoplastia? Tem, tem Dois tipos de mentoplastia, tá? Três Três tipos de mentoplastia Existem mentoplastias de maior porte Onde se mexe no osso mesmo São cirurgias um pouco maiores Onde se joga a mandíbula pra frente São cirurgias ósseas de mandíbula Tem vários tipos Mas tem meninos que favorecem Se faz junto com tratamentos dentários Realmente aquela pessoa que tem queixo muito pra trás E os dentes também estão pra trás E faz uma mentoplastia de avanço São cirurgias maiores Sim Existe uma mentoplastia que só Cerra um pouquinho o osso e joga ele pra frente Mas as mentoplastias mais realizadas São as mais simples De caráter um pouco mais estético somente Onde a gente dá uma nova projeção E nisso aí se pode modificar a forma também É colocado uma prótese? Como é que funciona? São dois tipos Ou pode ser por preenchimento Então você pode preencher o mesmo Com vários produtos E aí se consegue modelar Um queixo um pouquinho mais angulado Um pouquinho mais projetado Um pouquinho mais quadrado Depende do que o rosto da pessoa pedir Existe próteses de silicone Mas próteses de silicone tem alguns formatos diferentes também E aí se consegue uma projeção Às vezes maior do que o preenchimento Quando a pessoa precisa de uma projeção um pouquinho maior Quando a falta de queixo é grande Às vezes a solução única é próteses O próteses tem vários tamanhos também E basicamente se coloca por dentro Então não tem nem a cicatriz interna A cicatriz interna Se pode fazer por fora também Mas normalmente se faz por dentro do lago Sim, se tem como deixar uma cicatriz interna Se é um gesto super tranquilo Ambulatorial Também é ambulatorial A anestesia, na maioria das vezes local com sedação Bem tranquilo de fazer E os preenchimentos de mento também são bem tranquilos O resultado também é bom Se consegue às vezes mudanças muito favoráveis A paciente que tem uma Isso ajuda muito também homens Que tem falta de projeção do mento Claro O mento As coisas que se valorizam no rosto masculino O mento é uma das mais importantes Sim Então assim É uma cirurgia bastante diferente Quando vai se fazer no rosto feminino E no rosto masculino Claro O que às vezes no rosto masculino vai ficar bem Na mulher pode ficar um pouco exagerada Então essa avaliação se faz em conjunto com a paciente E assim a mudança de perfil Ela pode ser bastante notada É, hoje com Até foge um pouquinho do assunto Mas eu acho que se encaixa os homens Hoje com os preenchimentos Eles estão deixando a mandíbula mais Marcada, mais masculina E consequentemente O mento O mento também E às vezes assim se faz cirurgias de nariz Em combinação com o mento com as X Pode se fazer junto ou separado Normalmente Algumas vezes aonde se acha que o nariz é muito grande Na realidade quando se coloca um pouquinho de queijo De queijo equilibra Equilibra e às vezes a cirurgia do nariz é mais conservadora Mas menos agressiva Porque na realidade a sensação de nariz perante Às vezes é do queijo Para trás E você vai ter que fazer uma avaliação de todo o perfil Em algumas vezes A cirurgia no plástico encaminha o paciente com o tratamento Todo o óptico depois Mas muitas vezes se faz cirurgia de mudança de perfil O nariz e o queijo associado É isso aí Muito obrigada por hoje Mas semana que vem a gente está de volta Com o doutor Carmo Espírito Volta de veraneio Volta de veraneio é o momento perfeito para os cuidados com a pele A gente chega e já tem a esteticista preferida à disposição Então não é Dani O que que tu tens aqui no salão Para fazer a pele voltar ao seu normal Tirar manchas, aquele excesso de sol Agora quando o pessoal volta Está com a pele super oleosa Com excesso de protetor solar Nos poros, nos poros obstruídos Então tem que fazer uma boa limpeza de pele Para começar a conversa Fazer uma limpeza de pele profunda E depois sim pensar em algum tratamento Para manchas Uma boa hidratação facial Porque a pele volta super desidratada Super manchada Então daí sim Se programar para fazer um tratamento Semanal A gente tem o tratamento Volumax Que é um tratamento novo Que é para linhas finas E enrugas estáticas Maravilhoso, não é? Ele é super bom Ele preenche de dentro para fora Fazendo o enchimento dos canais Já com a corina da pele Então ele faz com que a pele Se hidrate de dentro para fora Ele dá um efeito lifting também Ele tem esse efeito tensor Tem o sor Quanto tempo dura esse efeito? O ideal é fazer o tratamento A cada seis meses A cada, aí tu faz Não tem assim no pacote Não tem assim no pacote? Não tem assim no pacote? Não, não tem Não, não é aquele efeito cinderela Que depois volta a ser o que era antes Não, ele vai hidratar E vai esticar a pele Deixar a pele com mais firmeza Com mais hidratada Com mais viço Revitalizada Os poros mais fechadinhos E com aquela sensação de pele fresca Com viço Que a gente volta da praia Com a pele super opaca E ao mesmo tempo oleosa Com aqueles poros congestionados Com muito excesso de sebo De gordura Do próprio protetor solar Então o primeiro passo Seria limpeza de pele profunda Primeiro passo Limpeza de pele profunda E daí tu vai sentir a necessidade da pessoa Para os próximos fases Exatamente Daí eu vou indicar Pode ser um tratamento de vitamina C Pode ser um tratamento vinotrápico Toda a base de polifenóis da semente de uva Tem uma infinidade de tratamentos Que eu faço aqui Para quem tem a pele muito oleosa Principalmente os homens Tem um tratamento com ácido glicórico Que tem Ele é sebo regulador Então ele vai controlar a oleosidade da pele Vai ajudar a fechar os poros Deixar a pele mais matificada Sem aquele aspecto de pele cebosa E oleosa Que os homens geralmente tem Porque esse brilho não é bonito Não é um brilho bonito Não é aquele brilho saudável Que a gente vê naquelas peles iluminadas E a limpeza de pele Carminha eu preciso de uma hora e meia Preciso que a pessoa De preferência não marque nenhum compromisso Naquele dia Ou no dia seguinte Se for uma coisa muito importante Que as vezes fica um pouquinho marcada Geralmente não fica Mas eu prefiro dizer Que vai ficar Para a pessoa se organizar Não marcar uma festa logo depois E ficar com alguma marquinha Da extração Eu faço uma higienização Uma espoliação Coloco um peelingzinho químico suave Só um pouquinho Isso compreende só o rosto Ou ele vai para o pescoço e cola É só o rosto É daqui para cima Então pega o pescoço Pega o pescoço também É O colo não Daí a gente pode fazer também E esse tratamento da BioAid Pega o pescoço também? O volumagem sim O tratamento do volumagem A gente trata o pescoço também E é uma delícia Toda a base de massagens E vários serums A aplicação de vários serums Eu canso também Ai é quase que um spa É um spa Exatamente Dá uma sensação muito boa na pele A gente fica se sentindo muito bem Porque trabalha bem aquela massagem Aquela A gente relaxa mesmo Eu faço alguma técnica de shiatsu Para dar uma equilibrada e relaxada Nos pontos E daí fica super A pessoa sai relaxada mesmo Adora mesmo É muito delicioso Além de ver o efeito na pele também Dani Eu queria te propor Para em algum próximo programa Agora de março Fazeres um tutorial de maquiagem para homens Porque foi-se o tempo gente Que o homem maquiado Era coisa de Homem mais afeminado Não é? Os homens hoje se maquiam Eles usam o primer Eles usam o corretivo Não é? Isso Sem problema nenhum Porque é para ficar com a pele bonita Não é? E ficar com a perência mais saudável Isso aí Vamos fazer? Vamos fazer O que eu acho que é importante Porque eu acho que todo homem se preza Deveria Começar a aprender a fazer E a ter esses cuidados São poucos passos E coisinhas simples Que dá para fazer Para melhorar o visual Claro Tem homens que tem muita olheira A pele com os coros muito dilatados Tem os produtos perfeitos E não tem por que ficar 100% ao natural Não é? Nós mulheres não ficamos Exatamente Nós já somos prejudicados Não é? Então é hora de cuidar da pele Tanto homens quanto mulheres Afinal A praia As férias são muito boas Mas a gente volta com a pele E o cabelo bem prejudicados Não é? Bem prejudicados Obrigada por hoje Eu queria ter isso Hoje o programa fica por aqui Mas se não tem mais Não é? De ilusão Mais novidades É isso aí Eu quero agradecer Essa equipe bárbara Que cuida de mim Toda semana Também ao doutor Tabel Martins Ao doutor Carlos Quivin A Jô Micropigmentadora A Silux E semana E tem mais Com certeza Até lá Até lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto